Olá, colegas auditores fiscais, hoje é aniversário da Anfip. Eu quero mandar um grande abraço a todos aqueles filiados da Anfip, como eu, saudar todos os dirigentes dessa entidade que ao longo da história construíram essa instituição tão importante para a defesa da Previdência Social Brasileira, dos legítimos interesses dos auditores fiscais aposentados e ativos, enfim, dessa instituição tão importante para a sociedade brasileira. Um grande abraço a todos e parabéns!